É pouco dizer que é você a minha outra mercade É pouco dizer que daria a vida, meu destino é o gás Já não me alcançam as palavras não, pra lhe explicar o que eu sinto Tudo que você está causando em mim Até no frio eu sinto o seu calor, tudo é doce quando está em sua voz E se bem de você, vou te louvar, te fazer sentir E cada dia eu volto a te escolher Porque me dá seu amor sem medida Vou dividir a minha única mercadeira Como assim? Não, 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 não Tira a água Já não me alcançam as palavras não, pra lhe explicar o que eu sinto Tudo que você está causando em mim Até no frio eu sinto o seu calor, tudo é doce quando está em sua voz E se bem de você, vou te provar Te fazer sentir E cada dia eu volto a te escolher Porque me dá seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você Vou te provar Vou te provar Vou te provar Te fazer sentir Com você Com você Com você